A saída de pista seguida de capotamento foi registrada na PRC-280 entre Mariópolis e Clevelândia. O condutor era um masculino de 22 anos, que dirigia um Corsa. Após a colisão, o mesmo foi arremessado para fora do veículo. O SAMU esteve no local realizando o atendimento do condutor que foi encaminhado ao Hospital São Lucas de Pato Branco em estado grave. Com a batida, formou-se nos dois lados da pista um congestionamento, sendo que a Polícia Rodoviária Estadual esteve no local fazendo a desobstrução da via, juntamente com a Defesa Civil do município de Clevelândia.